Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Márcio, farmacêutico. Hoje eu trouxe mais uma aula e nós vamos falar de mais um peeling. Esse é o peeling de simel, na verdade é a associação do ácido retinóico com outros alfidroxiácidos, alfibeta hidroxiácidos na verdade, com despigmentantes e com antioxidantes. Um peeling muito legal para melanose solar, para tratamento de rugas e melasma. Então, quer saber qual é a fórmula e quer saber qual que é o protocolo? Assista o vídeo a seguir. Muito bem, vamos falar do peeling de simel. Na verdade, é uma associação junto com o ácido retinóico, outros ácidos, como o ácido lático e o ácido salicílico, alguns despigmentantes e agentes antioxidantes. Esse é um peeling muito legal porque ele tem um efeito conjunto na pele. Geralmente o ator principal aí é o ácido retinóico, mas os coadjuvantes, os ativos que vão estar juntos nessa formulação vão proporcionar uma potencialização do efeito do ácido retinóico. Tanto para rejuvenescimento, tanto para tratamento de manchas, tanto para o efeito antioxidante. Então é um ácido interessante. Muitos dos meus alunos me perguntam, professor, o que é o peeling de simel? Como é que a gente usa? O que ele é constituído? Então eu trouxe aqui uma versão, você pode alterá-la de acordo com o seu protocolo, de acordo com o seu estilo de trabalho. Então você vai mudar ali as composições de acordo com o que você quer, mas o esqueleto está montado. Ele leva a vitamina C, por exemplo. Eu coloquei aqui a vitamina C padrão, ácido ascórbico, mas você pode utilizar a VCPMG, a vitamina C ligada ao inositolfosfato, a nanossomada. Você pode escolher aquela que melhor lhe convira, aquela que você gosta mais, que você tem mais experiência, de acordo com a pegada dos seus tratamentos, tudo bem? Então vamos lá, vamos conhecer o peeling de simel, que é um peeling indicado para renovação da pele. Tá lá, olha aí a formulinha. É um peeling associado em que o ácido principal é o ácido retinóico, O ácido retinóico é o esfoliante principal. Lembrar que o ácido retinóico vai causar uma esfoliação não por ação pela ionização do ácido, mas sim pela sua ação como fator de transcrição. Então ele vai atuar lá no interior da célula, estimulando síntese proteica, estimulando a renovação celular, diminuindo o tempo do turnover celular. Então o ácido retinóico traz todos esses benefícios. É um ácido muito bom para tratamento de melasma, para rejuvenescimento, ajuda a melhorar rugas finas, melhora a hidratação da pele, aumenta a produção de glicose aminoglicana, colágeno, elastina, então ele é um ácido muito interessante. E também vai provocar uma descamação na pele. Esse é um peeling que descama. Quando é que o peeling de simel não vai causar descamação? Quando a pele do paciente for uma pele muito jovem, for uma pele muito hidratada e já estiver com o extrato córneo bem afinado, então não vai haver descamação. Fora isso, é muito possível que esse ácido cause descamação. Na sua composição também tem o ácido lático, que é um alfa-hidroxiácido. Esse sim, vai fazer uma esfoliação química por diminuição do pH. E aí ele favorece a entrada do ácido retinóico. Olha que bacana, a gente nem precisa aumentar muito a concentração do ácido retinóico, lá para 8%, 10%, mantém a 5%, isso deixa a fórmula mais barata e deixa o ácido retinóico mais penetrativo. Ele vai penetrar mais na pele porque eu tenho, além do ácido lático, o ácido salicílico, que é um beta-hidroxiácido, que tem ação queratolítica. Ou seja, esses dois ácidos aqui vão abrir caminho para o retinóico poder penetrar melhor. E aí que está o segredo desse peeling, o segredo do peeling de simel. Exatamente, nós usamos uma concentração mais baixa de retinóico, mas com uma potencialização do seu efeito, porque a gente está diminuindo o extrato córneo, afinando a pele e fazendo com que o retinóico permeie mais. Quanto mais ele tiver na pele, maior será o seu efeito. Esse peeling também traz a hidroquinona como um despigmentante, como o clareador principal. A hidroquinona é o inibidor da tirosinase, mas tem muita gente que não gosta de trabalhar com a hidroquinona. Eu vou dar uma alternativa aqui para você substituir a hidroquinona se você não quiser trabalhar com ela. O alfa-arbutin a 5%. Basta você substituir. Suprime a hidroquinona e coloca o alfa-arbutin a 5%. Ambos são inibidores da tirosinase. Lembrar que esse peeling, ele é aplicado na face do paciente, deixado por 6 horas e depois retirado, tá bom? No home care não tem o uso da hidroquinona. Nesse caso, pessoal, mesmo aqueles que não gostam de trabalhar com a hidroquinona, é seguro, tá? Porque o tempo de permanência na pele é muito pequeno e a concentração da hidroquinona aí também é uma concentração muito segura. Então, seria uma boa opção, tá? Convenhamos aqui. Tem dois despigmentantes, mas com ações específicas, que é o ácido córdico, que é um agente quelante de íon cobre. A tirosinase, para poder funcionar e pegar a tirosina e transformar em melanina, precisa da presença do íon cobre, que o ácido córdico quela. Então, ele tem um efeito despigmentante também. O ácido córdico também tem um efeito anti-inflamatório interessante, tá? Está associado com o ácido fítico, que também é agente quelante. Além de quelar o íon cobre, ele quelar íons ferro também. Então, diminui a ação da peroxidase, uma enzima também importante para a formação da eomelanina, certo? E o ácido fítico tem ação antioxidante também. Por isso que a spirin tem um apelo antioxidante. Por conta do ácido fítico e por conta aqui, ó, da vitamina C. Como eu disse, eu coloquei aqui o ácido oscórdico, que é a vitamina C padrão. Você pode colocar a vitamina C lipossomada, pode colocar o nanovitamina C, você pode colocar nanosfera, talasfera, glicosfera, pode escolher aquela que você quer usar, luminescense. Você pode colocar aí a VCPMG, você pode colocar a VCPMG lipossomada, você pode colocar a VCIP, enfim, escolha a vitamina C que melhor lhe convir. Eu gosto de trabalhar com o ácido oscópico, que é uma ação antioxidante interessante, clareadora e é um produto interessante para a pele. E esse peeling também, não podia faltar o astranexano, que é o inibidor da plasmina, ele impede o fundo vascular do melasma, tem ação interessante. O astranexano também ajuda muito na autofagia da melanina já formada. Então, aquela melanina que já está formada na pele, ele ajuda a destruição dessa melanina formada. Ele é um produto interessante. Então, está aqui, pessoal. Essa é a composição do peeling de cimel. Ah, Márcio, será que eu posso tirar o ácido cósico e colocar a Belitz como clareador? Pode, claro que pode. Você pode modificar a formulação de acordo com a sua necessidade, mantendo o esqueleto, mantendo o padrão. Ela é uma formulação interessante e bem pensada. É um pino inovador para tratamento de melanose, efélides e melasma, associação de ácidos, clareadores e antioxidantes, aplicado por 3 a 6 ciclos, tudo bem? Com intervalos de 21 dias. Ah, eu quero fazer com intervalos de 15 dias. Quem é que vai determinar isso, pessoal? A clínica, o paciente, como a evolução do paciente vai determinar a ação do seu peeling. Então, eu recomendo 21 dias, que é um prazo interessante para que ocorra a regeneração da pele, que dê tempo do seu tratamento home care funcionar e fazer efeito também, para depois você entrar com outra onda, outra leva de ácidos, tá? É um peeling que pode causar descamação. Como tem o ácido retinóico, é fotossensível. Então, ele pode causar fotossensibilidade. O paciente não pode sair ao sol, tomar sol direto, fazendo tratamento com esse peeling. Pode ser feito no verão? Ele pode ser feito no verão sem problema algum. O que o paciente não pode fazer é tomar sol deliberadamente, tratando a pele com o peeling de simel. Então, se ele falar que vai na praia, vai na piscina regularmente, não faça esse ácido, porque a pele fica sensível, tá? O que pode acontecer com o paciente que tomar sol, fazendo tratamento com o peeling de ácido retinóico, ou peeling de simel? Pode causar aparecimento de eritemas, bolhas. Então, ele pode dar uma hipersensibilidade na pele, tudo bem? Os efeitos adversos comuns, eritema, ardência e a descamação, que é o padrão do ácido retinóico, tá? Ele pode arder um pouquinho na hora da aplicação, porque tem o alfa-hidroxiácido e tem o ácido salicílico, mas é bem discreto, super discreto, altamente tolerável, tá? Vamos para o protocolo, então, como é que a gente aplica esse ácido na pele. Olha o nosso ciclo aqui, início de tratamento, pré-peeling para aquele paciente que nunca fez peeling, que nunca fez ácido, então a gente precisa colocar um pré-peeling. O pré-peeling que nós vamos utilizar será o nosso home care, então o paciente compra uma vez só, ele faz o uso do pré-peeling e depois ele continua usando entre as sessões. Fazemos o peeling em cabine, usamos um pós-peeling imediato, importantíssimo essa etapa, eu não recomendo que vocês pulem, e depois o pós-peeling tardio, que é o nosso famoso home care. Pós-peeling tardio é o tratamento em casa do peeling de simel, ok? O que vai conter no nosso pré-peeling? Ácido retinóico 0,05%, ácido salicílico 2%, por quê? Porque esses dois ácidos são sensibilizantes da pele, então você já vai colocar no pré-peeling para a pele do paciente já se acostumar com esses dois ácidos, que são os que causam reações adversas. Então, se o paciente já mostrar um eritema muito importante no pré-peeling, espere, não é o momento de fazer o peeling, estenda o pré-peeling, ao invés de 15 dias, faça por 30 dias. Esses peelings, a pele se acostumam com esses ácidos em contato. O que isso quer dizer? Se o paciente usou uma semana e a pele ficou muito vermelha, simples, passa a usar dia sim, dia não, a pele foi diminuindo a irritação, passa a usar todos os dias, até que fique tolerável. Aí sim, você pode vir com ácido concentrado no peeling, tudo bem? Se o paciente já teve irritação e você mesmo assim fizer o peeling, corre o risco de causar intercorrências, tá bom? Alfa-arbutin, que é o inibidor da tirosinase, niacinamida PC, que é a vitamina B3, que faz um efeito clareador na pele, ácido córdico 3%, a abelides, ó, a abelides eu coloquei aqui, que ela é muito importante, e a hidrocortisona, porque esse é um peeling inflamatório, ele causa uma inflamação na pele, então a gente modera essa inflamação com a hidrocortisona. Já manda fazer 30 gramas, o paciente aplica uma camada fininha, fininha, tá? Não precisa aplicar muito na pele, o pré-peeling é apenas para sensibilizar a pele e homogenizar o extrato córneo, tá bom? Uma camada fininha no rosto inteiro. No dia do peeling, você faz a higienização da face com uma espuminha de ureia, limpa com a espuminha, remove, deixa tudo beleza. Fica como opcional você aplicar o ácido salicílico para homogenizar a pele, tá? Opcional, se for um paciente muito acneico, a pele muito oleosa. Caso não precise, já venha e aplique o peeling de simel normalmente. Como que você vai fazer a aplicação? Ele está em creme, em gel creme, então a melhor forma, na minha opinião, é você aplicar com o dedo enluvado, então você vai aplicando e vai espalhando na pele do paciente. É um paciente com melasma ou com melanose? No local onde tem a mancha, você faz uma massagem, tá? Faz uma massagem para poder aumentar a permeação do ácido ali naquele local, tudo bem? Deixa na pele por seis horas. Aplicou, absorveu, coloca um protetor solar físico, um fio solar 100% físico, o paciente vai para casa. Depois de seis horas, ele lava o rosto, tá? E aí ele vai aplicar o quê? O pós-peeling imediato. Como esse é um peeling inflamatório, tem substâncias sensibilizantes, nós precisamos do pós-peeling, que você vai utilizar no dia do peeling até o terceiro dia. Então o paciente fez o peeling na segunda-feira, você vai usar segunda-noite, terça, quarta, na quinta-feira você começa com o home care. Por que é importante esses três dias de ação do pós-peeling imediato? Porque você precisa recuperar a pele, você precisa garantir que essa pele não tenha um eritema persistente, você precisa garantir que esse paciente não tenha uma reação alérgica, você precisa garantir que esse paciente tenha uma recuperação rápida da pele, que foi esfoliada, para que você venha com o tratamento pós-peeling tardio. Se você negligenciar essa parte, o paciente pode achar a pele pode ficar muito vermelha, com muito eritema, e na hora que você vir com o pós-peeling tardio, ele já pode sensibilizar demais. Então essa etapa é extremamente importante. E o pós-peeling tardio é o mesmo pré-peeling que nós vamos usar, o mesmo, o paciente vai aplicar à noite, vai lavar pela manhã. E aqui, eu coloquei um filtro solar clareador para o paciente poder usar durante o dia. FPS 50, ou seja, UVB, PPD 21, UVA, então ele tem altíssima proteção, um filtro solar com ação bloqueadora da radiação ultravioleta, tá? Belides, com eto-white, inaclier, niacinamida e o Fisavi. Então são ativos despigmentantes e antioxidantes, ou seja, protege também contra a luz azul. O paciente faz o quê? Ao usar esse protetor, ele já tem uma ação clareadora ou homogenizadora da cor da pele durante o dia e faz o tratamento à noite. Dê o ciclo de 21 dias, 21 dias, no dia anterior você interrompe o tratamento com pós-peeling e aí o paciente volta e faz novamente. Quantas sessões? Entre 3 e 6 sessões. O que que vai determinar? Se você atingiu o objetivo antes ou depois da terceira sessão. Então fica a critério. Fica aí muito bem estabelecido a clínica do paciente. A evolução do tratamento para determinar quantas sessões nós vamos utilizar. Muito bem, pessoal. Então mais um peelingzinho para vocês aí. Você vai escolher. Eu já passei várias formulações e você vai escolher aquele que você vai trabalhar. Valeu? Obrigado! 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 Obrigado.